Bom, André, como vender para aquele cliente que diz que está muito caro? Ah, pode concordar com ele. Como assim, André? Como assim concordar? É, concorda com ele. Você vai olhar para o fundo do olho dele e fala assim, senhor, senhora, olha que bom que o senhor reconheceu que eu sou o melhor do mercado. Porém, eu só quero te corrigir uma coisa, eu não sou o mais caro, eu sou o mais valorizado. Capitou? E aí você começa a falar das suas características, dos seus benefícios, das vantagens que o seu produto tem, que a sua concorrência não tem. Não adianta querer bater de frente com o cliente que está falando que está caro. Enquanto a gente está estudando vendas aqui, tem milhões de outras lives estudando compras. Negociação é um jogo de xadrez. Você fez aquele live com o nosso amigo Márcio Miranda, que é um dos mais melhores experts de negociação do Brasil. Você sabe quem estiver melhor preparado para a negociação. Então, numa negociação, tenha argumento. Se prepare que o cliente vai falar, está caro, qualquer coisa eu te ligo. Ah, eu vou pensar qualquer coisa, eu vou dar o seu cartão. São objeções tão clássicas no varejo. E não tenha vergonha de demitir alguns clientes. Isso chama posicionamento. Porque às vezes você fica gastando tanto tempo com o cliente errado. Com o cliente errado. Então, demita clientes. Então, você tem que saber qual é o seu preço no mercado. Se você está posicionado como acima, na média ou abaixo. Porque se você estiver abaixo, ah, meu amigo, tu está no leilão. Aí é precinho prazão. Mas eu tenho certeza que nem todos que estão nos assistindo aqui nessa live, e que vão assistir depois dessa live ficar gravada aqui, que você está muito no leilão. Então, você tem que ter argumento. Tem milhões de palestrantes que cobram mais do que a minha pessoa e menos. Eu tenho o meu posicionamento. Copo de fruta, a mesma coisa. Então, é isso que eu penso, Brunão. André, algo pra poder complementar aí o que você falou. Muitas vezes, quando o cliente diz que está caro, é porque você não mostrou o real valor do seu produto. Algo que é feijão com arroz na área de vendas, mas vale ser lembrado. Primeiro ponto pra você conseguir ter sucesso na área de vendas. É você conhecer o produto que você vende. Muitas vezes, o vendedor, ele tem um produto excelente, mas ele não conhece o produto que ele vende. Não conhecendo, ele não consegue agregar valor praquilo. Então, conhecer o produto que vende, segundo ponto que eu acho fundamental, é acreditar no produto que você vende. Quando você conhece o produto que você vende, quando você acredita no produto que você vende, é algo natural. O teu potencial cliente vai acreditar naquilo que você está falando. Você concorda comigo, André? É, eu concordo. Enquanto você estava falando, eu estava vendo algumas colocações aqui no chat. O pessoal até falou que tem dificuldade no telefone. Cara, o canal de venda pelo telefone é o que eu mais percebo pessoas do outro lado mal preparadas. Que qualquer objeção, você já escuta a tonalidade da voz da pessoa baixando, ficando apagada. Ela não acredita naquilo que ela vende. Eu vou te dar um exemplo. Olha que legal. Eu não posso citar o nome da fábrica, mas vocês vão saber qual que é o nome. É um chocolate gostoso e não é barato. Só que eles estavam com um problema muito grande nas franquias, nas lojas. As meninas do lado de lá do balcão, elas não ofereciam aquele chocolate. Porque quando elas olhavam para o preço do chocolate, elas falavam assim, pô, eu tenho que pegar dois busão para vir e dois busão para voltar. O preço dos quatro ônibus que eu pego, poxa, é mais ou menos o mesmo preço desse chocolate que eu vendo. Eu nunca vou conseguir comer um chocolate desse e minha filha nunca menos. Nunca também vai conseguir. Aí foi feito um trabalho tão legal lá dentro para descobrir o porquê que as pessoas não acreditavam. A empresa apenas deu de presente. Leva para a sua casa para você experimentar para você ficar sua filha. Começou a dar uma unidade para cada uma. As vendas aumentaram 80%. Então, quando a pessoa acredita naquilo que ela vende, ela prova. Você está me vendendo esse shampoo, mas você usa. Você está me vendendo esse condicionado. É bom mesmo. Quando a pessoa usa, ela tem um tesão para vender. Estou mentindo? Quando a pessoa se apropria. E é algo natural, né, André? Você está falando do produto quando você acredita nele. Parece que você transmite isso através do seu olhar, através da sua tonação de voz. Esses dias, eu estava falando com uma empreendedora aqui da cidade, no qual eu admiro bastante. E nós estávamos falando de um produto específico. Eu falei para ela, nossa, mas eu acho esse produto caro. E ela me deu uma aula, André. Eu apliquei isso na minha vida e eu gostaria de estar compartilhando com quem está nos assistindo ainda. Ela disse assim, Bruno, não se baseie, não baseie a sua vida na vida de outras pessoas. Muitas vezes, o que é caro para você, não é caro para ela. Muitas vezes, o que é barato para você, é caro para outra pessoa. Eu achei aquilo fantástico e é muito real. Muitas vezes, o que é caro para mim, não vai ser caro para outra pessoa. Então, é muito importante isso também. Até eu estou vendo aqui o Ebert. O Ebert, obrigado pela audiência, o Ebert. Ele falou, se o vendedor primeiro compra o produto, eu acho que é isso. Porque se ele compra, se ele compra, ele vende. Qualquer coisa. Eu pergunto para mim, depois de fazer qualquer palestra minha, de eu montar a aula, eu falei, pô, se eu fosse vendedor, depois desse conhecimento, eu ficaria um vendedor melhor? Se eu vejo o que está faltando logo, eu não vou dar o curso. Eu não vou dar o treinamento. Então, assim, cada um fazer esse exercício mental, sabe, Bruno? Eu acho que é por aí, sabe?